Queridos irmãos e irmãs, encerramos hoje, na leitura do ciclo semanal, o Evangelho de São Marcos, obviamente, sem as passagens relativas à paixão, etc. E, no Evangelho de São Marcos, como que conclui esse ministério de Jesus em Jerusalém com uma crítica à religião judaica? Essa crítica já foi feita anteriormente em diversas outras passagens do mesmo Evangelho. Quando, por exemplo, lá no capítulo 7, São Marcos fala sobre a pureza, sobre os costumes hebraicos de lavar as mãos, os cotovelos, etc. E ali, Nosso Senhor diz que o que é impuro não é o que entra no homem, mas é o que sai de dentro dele. Quando, por exemplo, São Marcos relata diversas vezes a questão da observância do sábado, como os judeus eram extremamente rigoristas nisso, desprezando outros mandamentos muito mais profundos e muito mais importantes. Aqui, a crítica é discreta, mas ela é uma crítica a todo o sistema de sacrifícios do templo. Crítica que Jesus faz, digamos assim, olhando para as duas pontas. A ponta de lá, digamos assim, que é a ponta dos doutores da lei, contra os quais Jesus diz que devemos ter cuidado porque eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados das primeiras cadeiras nas praças públicas, das primeiras cadeiras nas sinagogas, dos primeiros lugares dos banquetes, devoram as casas das viúvas, fingindo fazer longas orações e, por isso, eles receberão a pior condenação. Ou seja, todo aquele sistema fundado sobre o medo, acabava destruindo a vida dos mais vulneráveis. Mas, a viúva era símbolo daquilo que havia de mais vulnerável em Israel. As viúvas e os órfãos sempre foram, na Escritura, considerados os representantes máximos da carência. Mas, todo o regime da lei foi incrementado pelos sacerdotes do Templo de Jerusalém, pelos escribas, justamente para devorar tudo, para tirar tudo. para deixar o povo completamente expropriado, para simplesmente levar, como um roubo sacro, desde as maiores posses até as menores. E é ali que acontece a cena. Na narração, é mais ou menos como se Jesus dissesse assim, olha, falando nisso, dê uma olhada para ali. Tem uma viúva entregando duas moedinhas, enquanto outros entregam tudo. riquezas, etc. Ela entrega duas moedinhas no gasofilaxe do Templo de Jerusalém. Duas moedinhas que não valiam quase nada. Ou seja, uma esmola, uma oferta que passaria desapercebida, possivelmente, pela contabilidade do Templo de Jerusalém. mas, diz Jesus, ela deu mais do que todos juntos, porque da sua pobreza, ela ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. ou seja, esse sistema de sacrifícios tirou dela o sacrifício da sua própria vida. Ela deu até o que ela tinha para viver. Ela foi até o fim. Portanto, esse sistema de sacrifícios mata. não é só a vítima do Templo que está morrendo, não é só o animal que está sendo sacrificado. Esse sistema de sacrifícios mata mesmo. Mata a oferenda, mas mata o oferente. Mata aquele que é sacrificado, mas mata também o sacrificador. E, portanto, o que o Evangelho aqui está nos insinuando, e São Marcos trabalha muito com insinuação, é que o novo sacrifício de Cristo, o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício dele, é o contrário disso. É ele que morre para dar vida. É ele que se sacrifica. Não para vender, mas ele se sacrifica para dar gratuitamente. Dar gratuitamente é praticamente uma redundância. Ele morre, ele se sacrifica para dar a sua vida. e dar a sua vida em sentido próprio para derramar sobre nós a sua vida sobrenatural. E a sua vida sobrenatural para nós passa a ser a nossa maior riqueza, porque é ela que nos une com Deus em sua eternidade. desse modo é como se de uma maneira muito discreta o senhor estivesse mostrando que o regime dos sacrifícios da antiga lei tinha chegado ao paroxismo, tinha chegado às suas últimas consequências e, portanto, estava cumprido e, no seu sacrifício, deveria ser abolido. Porque agora só há um sacrifício. É o sacrifício do cordeiro de Deus imolado em nosso lugar, não para tirar tudo o que nós temos, não para que nós morramos, mas como diz Jesus no Evangelho de São João, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele leva a nossa morte, leva os nossos pecados, leva as nossas enfermidades, leva tudo o que há de mal em nós para nos dar a sua graça. É a única coisa que ele tem para nos oferecer em troca, ou melhor, a única coisa que nós lhe podemos oferecer em troca é a nossa fé. É crendo nele que nós temos acesso a essa copiosa graça que ele tem a nos dar. Isso significa que nós não fazemos mais ofertas? Não. Não. Ou seja, no Novo Testamento nós somos chamados a fazer ofertas, mas não por medo, por coação, por generosidade, por bondade do nosso coração, por gratidão pelo que Deus faz por nós. Ou seja, no Novo Testamento eu não preciso apresentar um sacrifício como hoje em dia se faz muito por aí. Existem os pregadores que dizem olha, você quer um milagre, vamos medir o tamanho do sacrifício que você tem que fazer. Se você tem fé, você vai sacrificar e você vai entregar uma quantidade de dinheiro e Deus vai te dar em troca o milagre. Não, isso daí não, isso é Velho Testamento. É o velho sacerdócio do Antigo Testamento que está sendo reapresentado, só que em vez de sacrificar um bode, uma ovelha, está sacrificando dinheiro. Não tem nada a ver com o Novo Testamento isso. O Novo Testamento é o que diz Jesus, de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, o Evangelho estabelece em nós um princípio de bondade e generosidade em que eu não quero segurar nada para mim. Eu quero que a graça flua de mim para os outros. Então, aquilo que Deus me deu nem fica comigo. Eu já estou passando, recebo mais, Deus me dá tudo, eu entrego tudo também e é nessa corrente de bondade, de generosidade, de partilha, de oferta, de abertura, é aí que se manifesta o milagre da multiplicação no dia a dia da nossa vida. O Evangelho é isso. Ele fala disso. Agora, hoje, as pessoas estão se deixando enganar por um mercantilismo religioso absurdo. Me mandaram esses dias um áudio de uma pessoa que dizia assim, eu sou uma pessoa de oração, eu tenho muita intimidade com Deus, eu sou uma pessoa íntima de Deus, a oração é tudo, então é assim, 15 minutos de oração, 500 reais, 30 minutos de oração, tal. Quer dizer, a pessoa vendendo oração, é uma coisa patética, não é? É uma coisa absurda isso. ou seja, as pessoas perderam o senso da graça, o senso da graça, imagina, eu vou te abençoar porque é bom abençoar, eu vou rezar para você porque é bom rezar, e se você faz uma oferta, faz porque você é generoso, porque Deus te deu, porque você quer manifestar sua gratidão, porque você quer ajudar no culto divino, porque você é um filho de Deus, por isso, mas não por medo, por chantagem, por barganha, por nenhum tipo de mercantilismo, não. Queridos irmãos, isso é muito importante, porque na primeira leitura, é tão bonito o livro de Tobias, o anjo diz assim, melhor é pouco com justiça do que muito com iniquidade, melhor é dar esmolas do que acumular tesouros, a esmola livra da morte, purifica de todo pecado, os que dão esmola serão saciados de vida, o que ele está dizendo é o seguinte, é que quem dá esmola é que sai ganhando, no fundo é isso, é o que ele está querendo dizer, aqueles porém que cometem o pecado e a injustiça são inimigos de si mesmos, quer dizer, aquela pessoa que segura, ela está se prejudicando, ela não sabe disso, e agora manifestarei toda a verdade, antes ele diz assim, olha, é muito bonito, é valiosa a oração com o jejum e a esmola com a justiça, e aqui nós percebemos as ressonâncias do texto em São Mateus, lá no capítulo 6, quando Jesus fala da oração, da esmola e do jejum, são ressonâncias desse texto aqui, e aí ele explica que o que avaliza aquilata a oração é o jejum e a esmola, é bonito isso, porque pelo jejum eu me privo, e pela esmola eu dou, então é como se a oração estivesse no meio desse fluxo, em que eu me privo para dar, para entregar, para ajudar, para partilhar, mas ela é, por assim dizer, cheia de peso, ela se torna densa, agradável, na medida em que esse princípio de generosidade se instala em nós, é o princípio da graça, quando o princípio da graça, digamos, é absorvido em nosso coração, então é claro, a minha oração é uma oração ao pai de todos nós, e essa oração é uma oração leve, é uma oração maravilhosa, que ela não está apegada a nada, ela é espiritual, ela simplesmente flui direto para a presença de Deus, óbvio, porque não tem esse princípio egoísta, eu quero para mim, não vou dar para ninguém, em que a alma fica trancada, pelo contrário, eu jejuo e eu entrego, então a graça pode fluir através de mim, e quanto mais fluir, mais eu terei, mais eu darei, e isso é maravilhoso. Vamos pedir ao Senhor que essa lógica, esse espírito do Novo Testamento se instale na nossa alma, e então nós teremos entendido como o sacrifício de Jesus nos liberta de toda barganha, de todo mercantilismo. Obrigado. Obrigado.